Opa, meio dia 16, chegamos, mais um SBT e você tá no ar, eu tô aqui, gripadinha, não sei se você em casa também tá, essa gripe tá pegando todo mundo, né? A gente tem que se vacinar logo, a gente viu no jornal aí agora, porque essa é a época que todo mundo, ó, baixa a imunidade e fica, né, com um resfriadinho chato. Hoje, minha vez de acordar já com a voz meio estranha, mas já tô me cuidando, se Deus quiser amanhã já tô melhor aí. Espero que você de casa nem passe perto dessa gripe que tá rolando, né? Bom, vamos lá, vamos começar o programa meio dia 17 agora ao vivo e hoje, gente, nós vamos falar de uma coisa que acontece muito comigo, não sei se acontece com você também. Eu sonho demais, a noite inteira. Nossa, mas é uma aventura atrás da outra. Tá no telão. É um sonho atrás do outro, gente. Adoro sonhar porque eu acordo, espera um pouquinho, olha aqui. Gente, o que vocês estão pensando? A produção tá maluca? Não é esse sonho aqui que eu tô falando, não. Olha lá. É desse sonho que eu tô falando, ó. É, essa produção, um bando de gordura. Pode tirar, pode tirar a foto do sonho. Tão pedindo, tão pedindo aqui, desculpa, que confundiram o sonho. Brincadeira, gente. Eu tô falando de sonho, ó. Dormiu, sonhou. Por que que a gente sonha, né? Será que tem significado de sonho? Você já foi lá no Google pesquisar? Ai, sonhei com não sei o quê pra ver o que que era. Será que isso aí é verdade? Será que é mentira? Será que todo mundo sonha? Será que tem gente que sonha e não lembra, né? Tem gente que sonha mais, menos? Vamos saber o que que é o sonho na nossa vida? O Tiago Guimarães tá aqui, terapeuta, e vai conversar com a gente. Tudo bom, Ti? Tudo bem. Bem-vindo, viu? Obrigado. Qual sonho você gosta mais? Desse que eu mostrei no telão ou aquele que a gente tem na hora que dorme? Isso aí é mais saboroso, né? Não é verdade? É mais gostoso. Ai, que delícia. Deu vontade de sonhar agora. É tão bom, né? Comer. E dormir. Ai, é, né? As duas coisas, então, né? E sonhar com coisa boa. Ai, comer na cama, né, gente? Depois você só faz assim, põe o pratinho do lado e, ó, dorme. É mais quando tá com gripe, né? Ai, então, que nem eu tô hoje. Vontade de ficar lá, sabe? Pois é. Tomar só o cafezinho da manhã e depois, ó, voltar pra debaixo das cobertas, né? A gente quer ficar encolhidinho, né? Quando a gente tá com gripe. Que delícia. Fica longe pra você não pegar a gripe. Não, eu já me curei. Já me curei de uma gripe essa semana. Muito bem. Ô, Ti, por que a gente sonha, hein? O que é isso? O que é o sonho? Então, o sonho, ele tem três funções. Tem função compensatória, tem função educativa e função premonitória. Então, o sonho, ele tem uma função psíquica. Certo. Antigamente, na Grécia antiga, né, os hospitais usavam o sonho pra induzir o tratamento das pessoas. Olha. Ela sumiu e duzentos anos antes de Cristo. Meu Deus! Faz muito tempo, né? Então, já era um baguncério. É, a pessoa tinha um problema, ela ficava ali no cantinho, tomava banhos quentes, ficava quietinha recolhida, pra que quando ela sonhasse com alguma coisa, acreditava-se que os deuses estavam usando o sonho pra mostrar o que ela tinha que fazer. Olha isso! Aí, ela seguiu o que o sonho mandava. Ah! Depois de um tempo... Como se fosse um aviso. Um aviso. Um caminho a ser seguido. E o sonho, ele faz exatamente isso. Olha! O sonho, ele tem essa função. Por isso que eu falo premonitória. Essa é uma das funções. Educativa também. E compensatória. Então, o que acontece? Depois a ciência veio, a modernidade veio e a gente começou a ignorar o sonho. Achar que é só uma... Que é bobagem, que não serve pra nada. Reflexo do dia. Que é loucura. Até hoje, algumas frentes da psicologia acreditam nisso, né? Certo. Mas em 1900, Freud foi lá e lançou o livro Interpretação dos Sonhos. Sim. E aí a psicologia começou a olhar isso e falar, meu Deus, né? A abordagem que eu uso, que é a abordagem junguiana, a gente usa o sonho muito. Então, todos os meus clientes de terapia têm o caderninho de sonho. Olha! E trazem os sonhos pra terapia e a gente analisa esses sonhos. Olha só. A gente não interpreta sonho. Meu ia ter de aqueles cadernão de 500 pulos. Livros. A gente não pode interpretar sonho. Certo. É diferente. É diferente. Analisar de interpretar. É totalmente diferente. Então, a gente não pode interpretar um sonho, por quê? Eu recebo no meu WhatsApp, eu falo bastante de sonho, né? Por aí. Então, as pessoas sempre me mandam. Ah, o que significa sonhar com borboleta? Tá. Por exemplo. Então, depende da sua relação com a borboleta. Entendi. Porque o meu sonho fala comigo. Não é jogar no Google o que significa borboleta. De forma alguma. Ó, livros de interpretação de sonho. Tá. Não funciona. Google não funciona. Lógico que existem os símbolos universais pra cada coisa. Tá. O que significa aquele símbolo. Independente de estar no sonho ou não. Aquele símbolo. Exatamente. Mas, por exemplo, a relação... A borboleta. A borboleta, pra mim, por algum motivo que eu não sei qual é, ela me remete à minha avó. Então, quando eu sonho com borboleta, eu lembro da minha avó. Olha. Mas isso é meu, isso é comigo, é particular. Se eu sonhar com borboleta, é outra coisa. É a sua relação com a borboleta. Que legal. Então, quando o meu cliente de terapia chega com o sonho, eu analiso de acordo com a relação que ele tem com aquela imagem de sonho. Porque os sonhos são imagens. Agora, quando, por exemplo, acontece, às vezes acontece comigo, eu tô lá no Facebook à noite antes de dormir, aí eu vejo uma pessoa que faz tempo que eu não vejo, né? Um amigo antigo. Às vezes eu sonho com essa pessoa, porque foi a última foto que eu vi antes de deitar ou lembrei da pessoa. Aí já não significa esse premonitório. É aquela função compensatória que eu falei. O que significa isso? Então, a nossa mente, ela é dividida em consciente e inconsciente, né? E o sonho, ele é um produto do inconsciente, porém com uma linguagem consciente. Porque a linguagem do inconsciente a gente desconhece, é grego, né? E a gente não fala grego. Sim. Então, ele tem que vir com uma linguagem traduzida pra consciência pra gente poder entender. Então, por que que é compensatória? A sua mente tava lá com saudade desse amigo. Certo. Então, o seu sonho, ele fez o quê? O encontro de vocês dois. Certo. Pra compensar a sua psique. Olha que legal, né, gente? É muito interessante. É muito profundo, né? Eu comecei a estudar o sonho. É muito legal. Nossa, que aventura que você teve essa noite que você não parou de se mexer. Eu falo, mas é verdade. São realmente aventuras que às vezes a gente parece que tá lá, né? A gente vai falar daqui a pouco disso, Ti. Porque a nossa equipe foi até as ruas pra saber se as pessoas sonham bastante ou não sonham. Se lembram dos sonhos. Vamos dar uma olhada. Será que todo mundo sonha quando dorme? Muito difícil. O senhor já teve pesadelo? Não, difícil. Muito difícil. Muito difícil. Apesar de algumas pessoas não lembrarem ou simplesmente não sonharem. Alguns eu lembro, outros eu lembro mais ou menos. Outras encaram os sonhos como mensagens. E eu acho que muitas vezes é mensagem no teu dia a dia pra te dar força ou pra te avisar de alguma coisa. Eu acho que é de acordo com o que você vive o dia a dia, né? Você dorme com a cabeça, no pensamento e acontece a noite. Não verídico, mas acontece. Olha, diretamente assim, da mesma forma não. Mas você às vezes percebe alguma semelhança entre o que você sonhou, as suas intenções e acontecer alguma... E às vezes não é nem diretamente com você. Pode ser até com outra pessoa, alguma coisa que a gente vê na televisão também. E algumas, mesmo depois de grandinhas, ainda tem pesadelos. Ai, eu sonhei que ele tinha morrido. Ai, quase morri. E nós encontramos a dona Eusélia, que teve um sonho muito real envolvendo o acidente aéreo com a banda Mamonas Assassinas. Sonhei, eu acho que viajei com eles naquele dia. Eu tava assim, batendo nas árvores e assim, eu viajando. E era 11h30 e disse que foi a hora aproximada que aconteceu, né? Gente, pode acontecer isso? Pode. Diário. Sempre que acontece um acidente ou alguma coisa de grande, né, de uma dimensão desse tamanho, alguém sonha com o que aconteceu. Por quê? O que que acontece? É uma explicação muito interessante. Sou apaixonado por esse assunto, né? Eu tô ficando também, acho que eu vou me especializar também. É muito legal. Então existe o inconsciente coletivo, que todos nós estamos conectados a ele. O que que significa isso? É como se fosse um bolsão de informações de toda a humanidade. Tá. Tudo que todo mundo vê. Até o que não passamos, o que não vivemos, o que não conhecemos. Certo. Desde os primórdios, desde o início da humanidade até hoje, existe um registro dessas informações. E todos nós participamos disso. Estamos conectados todos ao inconsciente coletivo. Essas pessoas que sonham com essas catástrofes, né, que têm esses sonhos premonitórios, de alguma forma que ninguém sabe explicar por quê, elas estão conectadas ao inconsciente coletivo. Caramba, hein? É muito legal, né? Nossa. Ai, eu fico pensando aqui. Não queria sonhar com essas coisas assim, né, porque geralmente é desgraça, né? Mas é bom, né? Mas a gente tem sonhos bons também. É uma pessoa que é escolhida praquilo, né? Talvez pra tentar... Ajudar, tentar informar de alguma forma, sim. Agora, deixa eu mudar de assunto um pouquinho, Tiago. Deixa eu te perguntar. Você tem alguma faca na sua casa de estimação? Eu tenho. Olha só, o homem gosta de faca. Eu tô descobrindo isso, assim, muito seriamente. O faca é quase uma joia. É, a faca, ela tem um símbolo muito interessante, né? E você tem a sua, mas você usa ela ou você deixa ela na parede lá bonitinha? Não, eu uso, só eu uso. Ninguém pode encostar na minha faca. Igual lá em casa, com meu marido, mesma coisa. A faca, ela tem o símbolo do poder, né? Olha lá. Então, vamos falar de poder? Vamos lá. Você dá licença um pouquinho? Porque agora eu vou te mostrar cada faca, gente. Cada faca, você não sabe. O Marcos tá aqui, ele é empresário, ele trouxe todas essas aqui, que eu acho que vou ficar aqui, ó, Marcos. Bem longe, viu? Tudo bem, Mira? Porque são lindas, tudo bom? Bem-vindo, viu? Obrigado. Tava conversando com ele, ele falou que a faca é um símbolo de poder. Olha, e é verdade mesmo, né? Gente, para tudo e dá uma olhada nessas facas aqui, ó. Não é uma faca qualquer, não. A gente vai falar hoje sobre essas daqui que você tá vendo, que são as facas, posso falar, diferentes, exclusivas, né? Mais caras. Depois a gente vai falar das facas que você tem que ter em casa, na cozinha, para você cortar diversas coisas e também depois como amolar tudo isso. Agora, Marcos, me fala dessa marca aqui, que é a Zakharov, que é muito famosa. Sim. É uma faca que muita gente sonha em ter. Sonha em ter. Entendeu, né? É, uma faca de sonhos mesmo. Já existe muitas pessoas que são apaixonadas por facas, colecionadoras e tem que ter uma Zakharov. Meu Deus. A Zakharov, ela tem 90 tipos de faca, tá, Mira? Aqui a gente trouxe algumas. Algumas para ver. Não só a Zakharov, trouxemos também uma SG, que é feita no Rio Grande do Sul, em Serra Grande. E qual que é, essa enorme aqui, ela serve só para ficar aqui paradinha ou ela também corta? Não, ela corta, é uma faca decorativa, porém ela corta também, tá? Ela corta muito. Todas elas têm fio? Todas elas têm fio. E que fio, gente? Eu vou te mostrar agora. Por isso você trouxe esse papel aqui, né? Eu trouxe esse papel antes de cortar aí, para mostrar o fio pessoal. Qual que eu posso, posso tentar eu? Pode, pega essa aqui que é a chefe tradição, ó. Essa aqui, que eu consigo sem me cortar, sem me machucar. É uma das preferidas do pessoal. Essa seria uma faca para carne. Faca é uma faca de cozinha em geral, é a faca do chefe. Faca do chefe. Exatamente. Ela chama chefe tradição. Ó, uma folha de... Então você firma bem e só passa... Vamos ver se eu consigo aqui. Só encosta que ela já vai cortar. Opa, é que eu não sei fazer. Mais perto do dedo ali, minha. Ah, meu Deus, mais perto do dedo? Você tá doido. Aqui? É, pode descer. Aí. Vocês viram isso? Vocês viram isso? Ai, meu Deus, faz você. Faz você uma vez nesse aqui. Quer nesse ou quer esse aqui de novo? Pode ser aqui mesmo. Só encosta, né? Opa. Eu tava pondo força. Eu tava pondo força, não precisa. Opa, que rasgou. Qual que é uma delas faz isso, tá, minha? Meu, pega uma faca aí na sua casa, você vê. Você nem... Olha eu cortando aqui já o dedo. Meu Deus. E a diferença de uma para a outra? Essa daqui, olha. Essa é a manália. Essa é uma faca desenvolvida pra cortar osso. Tá. Tá? O peso dela, gente. O peso dela já é... Lindíssimas. O preço... Ela pode ser cortada com o corte de martelo mesmo. Tá. Ela bem... Com pancada, exatamente. O preço de uma faca dessa varia de quanto a quanto? Mira, nós temos hoje de 130 a 1.800. Qual que é de 1.800? Que é essa aqui, que é uma faca de aço damasco. Nossa! É, é uma faca com várias dobras. Ele tem um aço carbono e... Ó, deixa eu virar um pouquinho assim pra tentar mostrar pra você os detalhes. Na câmera não vai conseguir. Mas aqui ela é toda detalhada, essa parte toda aqui, gente. 1.000 e... 1.800 essa. 1.800 reais, gente. Isso. Ó, ó, ó. Aço damasco. Aqui, ó, consegui mostrar, ó. Show! Olha que legal! Nossa! Aí temos essa que é bem bacana também. Deixa eu pôr aqui pra... Que aqui... Ela é uma faca rústica. Hum. Né? Então a pessoa lapida só a metade dela. Ah, aqui ela é um rústico, ó. Exatamente. É o aço mesmo. Deixa eu virar de novo aqui. Ó. Isso. Aí. Aí temos essas. Nossa, que show, hein, gente? E, ó, eu tô falando aqui porque é o seguinte. Você pode, inclusive, a gente tá falando de faca pra homem, não sei o que e tal, mas... É... Inclusive pra dar de presente pra sua mãe. Exatamente. Porque é bem legal, né? Você ter uma faca desse, com um corte desse na cozinha. Gente, não precisa de mais nada, né? Essa daqui você falou que é pra culinária japonesa? Essa é. Essa é a... O que que é diferente? Por que que ela é diferente? Ela... Ela... Essa aí é pra... Pra destro, tá? Aham. Então, mão direita. Ah, aham. Ela só é... Ah, afiada desse lado. Ela só tem um fio de um lado, exatamente. E o cabo acrílico é pra trabalhar em restaurante. A vigilância sanitária exige que seja acrílico. Acrílico pra não... Exatamente. Pra não juntar bactérias e tudo mais. Sim. Pra restaurante. Gente, muito bom. Muito bom. Adorei. Ó, no próximo bloco a gente vai falar das facas que você deve ter aí na sua casa pra cortar legume, pra cortar fruta. E também falar dos mitos. Será que cortar cebola com a faca vai perder o fio da faca? Você já ouviu falar isso? A gente vai saber se isso é verdade ou não. Daqui a pouco eu volto. Tá, Marcos? Obrigada por enquanto. Obrigado a você. Quero dar um recadinho pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região pra gente aproveitar os prêmios do Saúde Cap dessa semana. Gente, olha só. Primeiro prêmio 10 mil, segundo prêmio 15 mil, terceiro prêmio 20 mil e no quarto prêmio tem 600 mil reais. Os prêmios estão demais, né? E ainda tem os giros da sorte com 10 prêmios de 10 mil reais. Então pra você concorrer, presta atenção. O sorteio acontece dia 13 de maio aqui no SBT Interior às 10 horas da manhã. e é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. O valor do certificado de contribuição é de 25 reais. Então vai lá, aproveita e compra o seu ainda hoje, ok? A gente vai pro rápido intervalo. A gente volta já já pra mostrar mais faca e conversar mais sobre sonhos, tá? Se você quiser pode participar do programa. Tem o nosso WhatsApp que vai aparecer aqui, ó. Você pode mandar a sua pergunta, seu comentário, seu beijo. Conversa com a gente que é o nosso canal direto, tá bom? Já volto. Já tô de volta e agora a hora gostosa do programa. Olha, quem tem filho sabe, né, gente? A meninada tá sempre correndo pra um lado, pro outro, subindo em árvore, andando de bicicleta, jogando bola, brincando na piscina. Mas, ó, tem sempre uma jarra de tang pertinho deles que faz eles pararem, mesmo que seja só um pouquinho, né, gente? Bater com a colher na jarra de tang, fazer o novo barulhinho. Olha, o tang geladinho vai bem toda hora, viu? O novo tang é perfeito pro lanche das crianças, porque além dele ser muito gostoso, ele ainda é baixo em açúcar. Sem falar que tem muita variedade, né? Olha, eles gostam de morango aí na sua casa? Tem aqui. Se eles gostam de abacaxi, também tem. Laranja, tem. Pensou em outro sabor? Tem também, viu? Porque são mais de 20 sabores diferentes. Então você já sabe, né? É só você passar no mercado mais próximo e escolher o seu novo tang favorito e fazer o lanche e também a alegria das crianças. E a sua também, né? Nós, mamães, merecemos. Quem não adora o novo tang? O novo tang com mais sabor de fruta e baixo em açúcar. Experimente, tá bom? E, gente, olha, a nossa produção insistiu, insistiu. A gente tá falando de sonho aqui hoje no programa, né? Você dormiu, sonhou, o que significa o sonho? Tudo. Você que ligou a TV agora é nosso assunto é esse e também estamos falando de facas. Mas a nossa produção insistiu em falar do outro sonho. Não sei o que eles estão pensando, né? Acho que a hora que a gente foi fazer a reunião de pauta a gente falou em sonho, eles pensaram num sonho e eu pensei em outro, né? Então, já que a gente pensou assim, nós aproveitamos e fizemos uma receita de sonho em casa. Ah, quem é que quer, hein? Aprender a fazer sonho aí em casa. Vamos lá. Olá, pessoal do SBT e você. Meu nome é Aleska, eu sou confeiteira e eu vim aqui hoje ensinar uma receita super fácil de fazer que é o sonho de padaria e muita gente acha impossível fazer. Vamos aos ingredientes? Para fazer esse sonho, nós vamos precisar de quatro xícaras de farinha de trigo, três colheres de sopa de manteiga, três colheres de sopa de açúcar, uma xícara de leite morno, fermento biológico, aquele de saquinho, duas gemas e um pouco de água. A água vai servir para dar elasticidade à massa e leveza. Em um bolzinho, nós vamos pegar o leite morno, a margarina, o fermento biológico, lembrando que é aquele de saquinho. Em outro bol grande, nós vamos pegar a farinha, as gemas, vamos pegar essa mistura que a gente fez do leite e adicionar. Agora a gente vai colocar um pouquinho de água, porque a água, ela dá leveza na massa, para não ficar tão pesada. E a gente vai sovar a massa. Essa massa aqui, eu deixei descansando por em torno de uma hora, em temperatura ambiente. E depois nós repartimos elas em porções. Aqui eu tenho dez porções de 50 gramas, que é aquele sonho mesmo de padaria, o grandão. Se você também quiser fazer daquele sonho pequenininho, dá para fazer de 18 a 20 porções, tá? com a mesma massa. Depois, vamos levar a massa ao forno pré-aquecido, a 180 graus, por cerca de 20 minutos. Enquanto a massa está no forno, eu vou ensinar para vocês a fazer o creme de confeiteiro, que é o creme do sonho. Para isso, a gente vai usar uma lata de leite condensado, duas gemas, a mesma medida da lata de leite condensado, nós vamos usar de leite, duas colheres de maisena de sopa e um pouquinho de essência de baunilha. Vamos pegar o leite condensado, as gemas, a mesma medida de leite, um pouquinho da essência de baunilha, e vamos misturar a maisena no pouquinho do leite que ficou. E o segredo do creme de confeiteiro é você não parar de mexer, para ele não empelotar, para ele ficar um creme bem bonito. E agora, a gente está chegando no ponto já do creme de confeiteiro, só não parar de mexer e a gente deixar cozinhar por cerca de uns 5 a 7 minutinhos. Aqui nós temos o creme de confeiteiro já pronto, no saco de confeiteiro. E eu coloquei esse bico, que ele dá um charme a mais no nosso sonho. Para quem não tem esse bico, ele é super comum de ser encontrado em lojas de confeitaria. Em relação aos recheios, eu também gosto muito do recheio de goiabada, e o recheio de doce de leite. Tiramos agora o nosso sonho do forno e vamos para a montagem. Nós colocamos o fogo a mais ou menos 150 graus, porque o sonho tem que cozinhar por dentro, então não pode ser um óleo com uma temperatura tão elevada. Aqui nós temos já o sonho frito, com essa aparência douradinha, e nós vamos passar ele no açúcar. O açúcar não pode ser um açúcar comum, por causa da umidade, ele tem que ser um açúcar gelado, ou um açúcar de confeiteiro. Ele é um açúcar mais grossinho, mais branquinho, que isso daqui com a umidade, ele não vai sumir do produto. E agora, a gente vai, o próximo passo, a gente vai rechear. A gente vai abrir o sonho, só até a metade. Nós vamos pegar o nosso creme de confeiteiro e vamos rechear. E aqui está o nosso sonho, um creme de confeiteiro. Lembrando que dá para fazer com outros recheios, doce de leite, goiabada, chocolate. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada, SBT e você. Até a próxima. Esse sonho aí, acabou comigo agora. Eu comeria esses três assim, brincando. A Lesca, obrigada por ter gravado com a gente. Ficou sensacional. Quero agradecer a Sucré também, que é a doceria, ok? Muito obrigada, mas olha que sonho, hein? Que delícia, né? Nossa senhora. No finalzinho da tarde, logo depois, um cafezinho. Um cafezinho, gente. Um sonho. Quentinho. Eu deitaria e sonharia, viu, Thiago? Ah, eu também. Oh, meu Deus. Bom dia, Mira. Iara de Catanduva. Eu também sonho muito. Cada piscada é um sonho. Quando eu assisto filmes, eu também sonho que eu estou no filme, que eu estou no enredo. É isso aí, Iara. Entendo o que você está falando. Um beijo para você, viu? Oi, Mira. Meu nome é Fernando, daqui de Jale. Sou fã do programa, assisto todos os dias e tenho muito sonho premunitivo. Olha só o Fernando. Um beijo para você, Fernando. Obrigada, viu? E aqui a Daniele, de Aracatuba. Manda um beijo grande para mim, para minha mãe, Rosilene, e para minha avó, Roseli. Nós amamos o seu programa. Um beijo para a família toda de vocês aí. Olha só, sonhos premunitivos e também sonho que a gente está dentro do filme. Também acontece isso. Eu vejo um filme e depois eu sonho com o filme. Não tem jeito. É, talvez seja aquela função compensatória de você ficou naquela tensão ao ter assistido o filme. Então, sonha para terminar aquilo. Para escapar, para fugir. Ou para finalizar mesmo essa história. Como é que isso fica? E a outra função, qual que é, Tiago? Você tinha falado a premonitiva. É a premonitória, né? A premonitiva. A educativa. A educativa. Que a gente sempre aprende também com os sonhos. É, o que é a educativa que fica faltando a gente falar? Então, por exemplo, o nosso inconsciente, ele sabe o que é que a gente precisa. O que é que a gente precisa fazer na nossa vida. Para ser melhor, para escapar de alguma situação, para crescer, para amadurecer, né? Então, o sonho, ele vem exatamente para isso. O sonho, ele é uma mensagem do inconsciente. Certo. Que está nos dando uma direção. E quando que a gente sabe, Tiago, que esse sonho é uma direção? A gente tem que prestar atenção. Ou que esse sonho é simplesmente isso que a gente falou. Ou um filme que a gente viu. Alguém que a gente... Alguma coisa que a gente leu na rede social. Ô, Miriam, sabe o que acontece? Eles são mais fortes? Não, a gente tem que prestar atenção. E saber quem somos nós. Quem somos nós. O que eu estou sentindo. Quem sou eu? É o autoconhecimento. E o sonho, ele tem essa função também. Por isso, a função é educativa. De nos ensinar, inclusive, quem somos nós. De qual caminho que a gente tem a seguir. Entendi. O sonho, ele tem essa função. E se a gente consegue se reconhecer, se identificar. Saber, ah, esse sentimento é meu. Isso aqui sou eu mesmo. Esse sonho, ah, esse sonho está me mostrando isso. A gente tem o hábito de não prestar atenção na gente. É verdade. A gente está sempre olhando muito para fora. Na correria do dia a dia. Prestando atenção no celular. Prestando atenção no Facebook. Prestando atenção... Na vida dos outros, né? Na vida dos outros, principalmente. Né? Olhando lá as fotos. Ah, quantas curtidas eu tive. Quantas mensagens eu tenho no WhatsApp. A gente está sempre voltado para fora. Sim, é verdade. Se a gente faz esse caminho inverso de olhar para dentro e prestar atenção no que o nosso inconsciente está dizendo, a gente tem solução para tudo. E você falando agora, me veio uma pergunta. Será que tem pessoas que têm o mesmo sonho repetitivo? Eu já ouvi, acho que a gente fala isso. Que sonha sempre com a mesma coisa. Pode ser esse sinal que está querendo ser dado lá até a pessoa entender? Sem dúvida. Exatamente isso. Então, às vezes, o meu cliente de terapia chega com um sonho e aquele sonho fica repetindo, repetindo, repetindo. E a gente vai trabalhar exatamente em cima desse tema. Caramba, hein? Para a pessoa tentar identificar o que é que o inconsciente está querendo dizer para ela. Nossa, deixa eu ver se o Marco sonha também. Se ele sonha com... Que sonho que ele sonha? Se é com o sonho de padaria ou se é com o sonho que o Tiago está falando? Você sonha bastante, Marco? Lila, eu sonhava, mas ultimamente eu estou dormindo muito cansado, então eu não sonho muito. Capota. Apesar que o Tiago falou que toda noite a gente sonha, né? É, mesmo se a gente não lembrar, Tiago... Não, é cientificamente comprovado que a gente sonha todas as noites. É mesmo? É. Mesmo se não lembrar, eu sonhei. Mesmo se não lembrar, você sonhou. Ah, tá vendo? Então você sonha. Então, é, ultimamente... Você só não lembra. Trabalhando bastante, dormindo cansado, acorda cedo. Você vai sonhar com faca, né? Você vai sonhar com faca. Nossa senhora. Me fala uma coisa, que faca que eu preciso ter na minha cozinha? Tem gente que usa a mesma faca pra tudo. E um mito também que eu quero te perguntar. Se eu cortar limão com a minha faca, ou cebola com a minha faca, eu tiro o fio dela? Mito. Mito? Mito, não é verdade. Eu só sabia. Nem água quente, o pessoal também, às vezes, acha que é água quente, tira o fio da faca. Mentira. O que que tira o fio da faca? O lado verde da esponja. Ali não é legal passar, então? Não é legal, porque ele é abrasivo e vai tirar o fio da faca. Você colocar a faca no fogo, por exemplo, ela vai atingir uma temperatura muito alta. Vai danificar o fio da faca. Entendi. Agora, cebola, água quente. Agora me explica, o que que é faca pra quê? Ah, você tá com um pedaço de carne aí. Então, eu trouxe aqui um contra filé, que a gente pode cortar com uma faca como essa. Tá. Que é a gaúcha. Esse modelo é o modelo gaúcha. É uma faca larga. Certo. E aí, pode usar ela pra cortar uma carne, por exemplo. Vai depender também da pessoa. Tem gente que é maior, tem a mão grande, gosta de uma faca mais imponente. Mais pesada, talvez. Exatamente. Mas você também poderia cortar com a própria chef tradição, que ela faz tudo. Ela corta legumes e corta a carne também. E o salaminho também? O salaminho também corta. Então, tira uma fatia ali do salaminho pra gente ver. Vamos tirar uma fatia do salaminho. Vou tirar uma bem fininha. Tirei uma primeira. Agora uma fininha. Ficou atrás da carne aqui. Vamos virar um pouquinho. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui pra mim. Ó como ficou fininha aqui, gente. É, dá pra tirar mais fininha ainda. Deixa eu tirar aqui, Mira. Aí. Ó. Hum, ficou bem fininha, né? Thiago pega depois, né, Thiago? Ficou bem fininha. Ficou na boca. Hum, tinha problema. Por isso que eu falei pra ele cortar o salaminho. Bom, legumes. Que faca que eu preciso ter em casa? Legumes. Também pode ser a mesma que a gente cortou o salaminho. Essa serve pra tudo. Serve pra tudo. Essa é uma faca universal. Que é a chefe tradição. Mas e essas menorzinhas aqui? Então, também pode ser usada no dia a dia. Olha que legal pra você dar pra sua mãe, gente. Eu queria ter uma dessa. Miguel! Essa aqui, Mira, são 5 polegadas. Essa aqui são 8. E essas são 10 polegadas, tá? Essa aqui eu curti por causa do peso. Ó, parece que é uma faca que encaixa na mão feminina, vai? Exatamente. Essa aí eu achei pesada, né, pra mim? Você acabou de ganhar ela, então, dia das mães. Nossa senhora! Sério? Olá! Dia das mães. Não tava combinado, você viu, né? Mas na verdade, ó, o pezinho dela, gente, que delicinha. E o que eu posso cortar com essa faca aqui que eu ganhei? Legumes. Vamos cortar aqui um tomate, por exemplo. Eu vou ter que ir pra cozinha. Tá vendo, Mira? E aí você... O que é bacana ter? Uma faca boa. Empurra essa carne um pouquinho pra cá pra gente liberar o espaço aqui. Que não precisa ter... Fazer força, né? Você não precisa fazer força, é só descer a mão e ela corta. Olha lá, gente. Exatamente. Eu não sou nenhum chefe, tá, Mira? Então, não sei aquela praticidade ou não... Aqui essa. Vamos cortar aqui. Abobrinha. Abobrinha. Vou dar um corte facinho. Olha a facilidade, gente. Opa! Olha a facilidade. Nossa! Caramba! É muito fácil. Agora você precisa fazer um curso de chefe, cara? Se você for chefe com esse monte de faca na tua cozinha, meu Deus do céu, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, Marta. Você já pensou nisso, né? É verdade. Olha lá, fica a dica, hein? Interessante. Então eu posso cortar a cebola com qualquer tipo de faca que ela não vai tirar o fio. Não vai tirar o fio da faca. Muito bem, ótimo. E no próximo... Hã? Aquela tábua de fio. Ah, é? Isso. E ela perde o fio da faca? Perde o fio. Porque o vidro, ele é mais duro do que o aço. Então se você utilizar a faca de vidro, você vai perder o fio dela. Ah, boa pergunta, hein? Olha lá. Não deveria nem existir. Eu não perdi a água de vidro, né? Tá vendo? Muito bem. No outro bloco nós vamos ensinar como é que a gente faz pra afiar a faca direitinho. Meu marido pega faca com faca. Será que isso é legal? Será que não é? Daqui a pouco eu volto de novo, tá? Tá bom essa laminha? Tá bom essa laminha, né? Nossa senhora, não fome, gente. Ai, ai, ai. Eu tenho uma notícia tão boa pra te dar. Olha que legal. Você sabe o quanto que eu amo os meus animais, né? Os meus cachorrinhos, minhas tartarugas e tudo mais. Então o recado é pra você que também tem o teu aí ou quer ter. Olha que bacana esse evento que vai rolar aqui em São José do Rio Preto, Social Pet. Pois é, gente. Um evento legal pra cachorro. Vai acontecer aqui em São José do Rio Preto, domingo, dia 20, a partir das 8 horas da manhã. Vai ser um mega evento, vai ter apresentação, concurso de pets, caminhada, brindes. Você vai poder adotar o seu novo amigão também, se você não tiver, e muito mais, viu? Faz o seguinte, leva a sua família, leva também os seus bichinhos, vá se divertir. A entrada é um quilo de ração e vai ser revertido pros protetores cadastrados aqui de São José do Rio Preto, tá bom? Quero ver todo mundo lá. E o apoio é do SBT Interior e vai ser na antiga Swift. Então, dia 20, a partir das 8 da manhã, na antiga Swift, Social Pet, evento do SBT Interior, ok? Aproveite. Intervalo que eu vou comer mais salaminho e já volto. Eu espero que você aí em casa esteja gostando do programa. Aproveite. Já ficou a dica aí pra você dar uma faca pra sua mãe. Olha que legal, o presentão, você pode mandar gravar o nome dela, vou perguntar pro Marco se dá pra fazer isso e tudo mais. Antes, eu tenho um recado pra você de Arassatuba, presidente prudente e quem mora nessa região, são os prêmios do SPCAP dessa semana que estão demais. Olha lá, no primeiro 10 mil, no segundo 15 mil, no terceiro 20 mil e no quarto prêmio 600 mil reais. Gente, os prêmios estão demais e ainda tem os giros da sorte com 10 prêmios de 10 mil reais pra você concorrer. O sorteio acontece dia 13 de maio, aqui no SBT Interior, às 9 horas e é uma realização do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. O valor do certificado é de 25 reais, você aproveita, compra o seu ainda hoje pra concorrer a tudo isso que eu te falei, tá bom? Deixa eu te mostrar meu pé. Olha que graça, gente, essa espadrilha. Olha o salto. Maravilhoso, Ana Bela, super confortável. É da Lesobis, do Rio Preto Shopping, super na moda, vai bem com tudo, você pode usar a todos os momentos aí do dia. E tem assim, como você viu, essa daqui toda bordadinha e tem também as lisas, tá? Pra você que prefere aí uma cor toda preta ou toda vermelha, também tem. Passa lá na loja que você vai adorar, tá bom? Lesobis, no Rio Preto Shopping, super parceira do SBT e você. Deixa eu falar com o Tiago aqui sobre os sonhos. Tiago, você tava falando que é um sinal, né? Que muitas coisas podem vir através dos sonhos. Tem alguma maneira que a gente pode estimular o sonho? Que a gente fale assim, ai, eu queria tanto receber esse sinal aí, né? Seja do meu subconsciente. Como que eu posso fazer pra estimular isso? Primeiro que a gente tem que fazer é tentar se desligar do mundo quando a gente for dormir. Então, por exemplo, televisão no quarto é um erro. Tá. Porque como é que a gente pode se desconectar? Então, tenta se desligar, fica tranquilo, relaxa. Se você tem uma religião, faça uma oração, você pode pedir, inclusive, na sua oração pra que tenha sonhos reveladores, né? Mas o principal é a gente lembrar do sonho no dia seguinte. Porque como a gente falou agora há pouco, todo mundo sonha. A gente sonha todos os dias. Mas o que acontece? Com a correria do dia a dia, a gente já acorda e já vai viver. Sim. Já vai resolver o problema. Já abre o olho pensando no boleto. Pensando no boleto. Exatamente. E como pagar o boleto, né? E aí, a gente tem que lembrar do sonho, né? O ideal é você ter um caderninho de sonhos do lado da sua cama. Então, acordou, sem pensar em nada, pega o caderninho e tem que virar um hábito. Pega o caderninho ali do lado da sua cama, já anota. Tá. Ah, mas eu não lembro do sonho todo. Anota o que vier na cabeça. O que vier na cabeça. Porque aí depois, na hora que você for olhar, a sua mente, ela vai te seguir, vai te guiar naquele caminho pra você lembrar do que você sonhou à noite. Então, quer dizer que o sonhar é saudável, né? Muito saudável. Muito bom. Olha só. Então, eu sou super saudável. Inclusive, se a gente não sonhar, a gente vai ter problema. Teremos problemas. Meu Deus. Tiago, obrigado. Temos que sonhar. Eu que agradeço. Adorei nosso bate-papo. É sempre bom estar aqui. E eu vou encher você agora no WhatsApp com os meus sonhos. Vamos lá, tô aqui. Ah, meu Deus do céu. Obrigada, viu? Valeu. Imagina, eu que agradeço. Marcos, me ensina a deixar uma faca bem afiadinha. Porque lá em casa, meu marido pega uma faca na outra. Assim, pode fazer isso? Não. Tem gente que faz isso, tem gente que passa no granito, né? Eu faço isso. Aí estraga toda a faca. E estraga o granito também. E estraga o granito também. Nossa, tudo errado nessa vida. Mira, assim, eu gosto de usar só a chaira. Tá. Porque se você tiver uma faca boa já... É chaira? Chaira, é. Chaira é aquele negócio de sorrereiro. Que a gente chama de fuzil, é. Essa é uma chaira profissional. Profissa. Onde eu compro uma chaira? Lá com a gente, no Riqueza da Roça. Tá, vende. Tem lá. Olha só, deixa eu ver. Ah, é marca famosa, gente. É, da Mundial. Muito bem. Ok. Essa é a melhor maneira. Então, é a maneira que eu gosto de utilizar. Tem gente que passa na pedra. Tem gente que passa no esmeril. Não é legal. Aí, no esmeril, já é quando a faca não tiver... Tiver sem corte nenhum. Aí precisa ter mais habilidades pra isso, tá? Muito bem. Então, se você já tem uma faca que já tá cortando bem, você vai dar só uma manutenção nela. É só a chaira já é suficiente. E é importante você ver a inclinação que você vai passar a faca. Que é sempre de 10 a 15 graus. Olha lá, gente. Isso é importante que é pra você poder manter o fio da faca. Dá mais uma facona. E aí, quando ela... Você precisa saber afiar, né? Pra não estragar. Quando ela já tá cortando, então você só vai dar manutenção. Passou três, quatro vezes, já é suficiente. Caramba. O fio dela já é bom, né? Exatamente. Muito bom. E o que é isso aqui? Esse é uma garra de urso, chama. Esse chama o garfo bad bull. Ele é um acessório pra... Põe aqui. Põe na carne. Põe na carne. Põe na churrasco e corta. Pra segurar a carne. Segura a carne e corta. Olha que da hora. É um acessório que inventaram aí que tá fazendo sucesso. Muito bom. E tem até a... Mira, aí você tava falando a faca da... Preço e da mãe, né? A faca que a gente sugere pra presentear a mãe é exatamente essa. Tá. Que é a chefe tradição. Chefe tradição, gente. R$ 230,00. Preço bom. Preço bom. Presentão que vai durar pra você. Pode gravar o nome dela? Pode gravar o nome dela. Ah, olha que bonitinho, gente. Muitas empresas fazem pra final de ano. Presentear clientes e parceiros, né? Porque, né? Mamãe que gosta de cozinhar, você imagina o quanto que vai facilitar a vida dela. Você fala, ah, Mira, mas eu vou dar uma faca pra minha mãe. Eu quero dar uma coisa pra ela. Gente, isso é pra ela. Isso aqui é uma joia. É uma joia. Ó, nós temos muitos clientes que voltam... Ai! Brincadeira. Agradecendo que a gente convenceu ele de levar uma faca que mudou a vida dele na cozinha. Tá vendo? Porque tem gente que fica sofrendo, né? Não tem faca que corta. Não é verdade? Então, agora você já conhece as facas junto comigo. Exatamente. Muito bem, Marcos. Você arrasou. Ai, que pequenininho é essa? Essa é a chefia. Oh, gente. É uma facinha pra cozinha também. Essa dá pra levar na bolsa. Dá pra levar na bolsa. Brincadeira. Ai, gente. Lembrando aqui, aproveitando a brincadeira, que as facas, elas devem ser manuseadas somente por adultos, ok? Crianças em casa que estão assistindo SBT e você, não mexam nas facas das mamães, tá bom? E eu quero aproveitar e mandar um beijão também pra você que tá mandando WhatsApp. A produção tá falando aqui no meu ouvidinho, ó, que tá sim de WhatsApp, mas já meio-dia de 59. Vocês têm que começar a mandar WhatsApp pro nosso programa ser maior, pra ter duas horas aí, pra eu conseguir ler tudo que eu preciso, tudo que eu recebo. Então, obrigada pelas suas mensagens aí no WhatsApp. Tem muita gente falando dos sonhos, o que que sonha, o que que não sonha. Um beijo grande pra vocês que estão participando, viu? Marcos, obrigada por ter vindo. Sucesso, parabéns pela sua produção. Obrigado, Covid, é a segunda vez vinha já aqui. É, eu sei, já é nosso amigo, cliente. Obrigado. Então tá bom, valeu, adorei. Lindas vezes e obrigado pelo presente também. Valeu, valeu. Gente, fica com Deus. Uma ótima tarde pra você. Se cuide, tá bom? Ó, eu te dei uma dica bacana aí pra sua mamãe hoje. Pense nos seus sonhos todos os dias na hora que você acordar. Comece a olhar um pouquinho mais pra dentro, como o Tiago falou pra gente, tá bom? Porque esse aí é o caminho certo. Beijo, tchau. Uau!